A superlotação da UPA preocupa a população. As unidades de saúde de Pato Branco já não suprem mais a demanda. O Pato Branco cresceu e as estruturas não acompanharam esse desenvolvimento, então as pessoas se aglomeram muito, restringem muito esse acesso às unidades. Segundo a Secretária Municipal de Saúde, as doenças respiratórias estão entre os motivos das superlotações. Nós estamos numa, eu digo que é numa tríplice, um tríplice problema, né? Que é a sazonalidade das doenças infectores respiratórias, né? Que na verdade isso é uma coisa que acontece todos os anos. Nós temos ainda a Covid e agora aumentou, né? Houve um aumento do número de casos e também a questão da dengue. Então mistura tudo isso. Qualquer sinal e sintoma, a pessoa vai procurar a UPA. Os nossos dois hospitais aqui com os ambulatórios cheios, as UTIs com crianças, enfim. Então estamos num momento difícil novamente na saúde, né? Em relação à estrutura da UPA, de fato, não há estrutura que suporte. Nós atendíamos, e antes da pandemia, 350, no máximo 400 por dia. Hoje nós estamos atendendo ainda uma média de 600, 600 e poucas pessoas. É muita gente. E nós temos um limitador, porque as pessoas nos cobram, mas por que não contratam médicos? Nós temos duas formas de contratar. Ou é PSS ou é concurso público. Nós defendamos um concurso público que vamos poder chamar esses médicos lá no início de julho, porque são os prazos do concurso. A secretária falou ainda sobre a alternativa para a contratação de médicos. Aguardando a nossa lei orçamentária para o ingresso no consórcio sair, né? Então nós estamos aí aguardando para que a gente possa fazer alguma contratação pelo consórcio de dois médicos aí de 40 horas para poder atender naquele espaço acima da UPA, que não abrimos porque não temos profissionais. Lilian reforça sobre a importância dos cuidados sanitários. Uso da máscara, principalmente. Tem sinais e sintomas? Use. Está no ambiente fechado? Use. Continue usando. Isso ajuda a prevenir. Então nós não temos uma lei que obriga a não ser dentro dos hospitais, das unidades de saúde, nos consultórios, nas farmácias. Porém, é importante que a gente adquira esse hábito de usar a máscara nessas situações. Obrigada. Obrigada. Obrigada.